Bom dia pessoal, tamo junto pessoal do canal Paulo Vieira, vou contar roteirando aqui um bicho Obrigado aí todos os inscritos, Deus que ilumine o caminho de vocês todos, vai Madonna Muito bem Vai, nego. Aí. Tô pegando um bicho bem alterado aí. E vai. 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 Vai, molequinho. Passou aí, foi. Esturra aí, vai. Tô bem animado, rapaz. Pulou o rio, passou pro lado de cá. Tô. Tô percurando, não sabe onde entrou. Vai, negra. Vai, moleque. Esse bicho passou pelo lado do rio, pulou o rio e veio pra cá. Olha, Alisson. Aquele abraço. Ele tá achando que passou aqui, hein. Vou voltar de novo. Passou aí, hein. Pegou a estrada, será? Valeu, pessoal. Aquele abraço. Abraço pra todos os inscritos no meu canal. Que Deus acompanha vocês todos. Olha lá, Valdir. Opa, Valdir. Ajuda na cheira aí, não, bicho. Acho que tu voou, mas... Tá achando, não. Vai ter pegado a beirada do rio. Sai do canto, não, é, rapaz. Desamaneia. Cata, madona. Tá. 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 E aí